George Henry Lemaitre nasceu na Bélgica em 1894, filho de Marguerite Lanoi e Joseph Lemaitre, ele era o filho mais velho dos quatro filhos do casal. Aos 10 anos ele se matriculou numa escola jesuíta e lá se destacou em química, física e matemática. Aos 16 anos ele se mudou para Bruxelas e lá seus professores notaram suas excelentes habilidades em matemática e ciências físicas. Nessa época ele nutria o desejo que tinha desde criança de se tornar padre. Mesmo assim, Lemaitre decidiu estudar engenharia em vez de teologia, vindo a se formar aos 19 anos. Quase imediatamente à eclosão da Primeira Guerra Mundial, Lemaitre se alistou no exército belga e em poucos meses estaria em ação na linha de frente. Superada a guerra, ele abandonou a engenharia e se matriculou na Universidade Católica de Lil Vim para estudar matemática avançada, concluindo seu doutorado nesta área em 1920, aos 26 anos. Logo em seguida, Lemaitre iniciou um bacharelado em filosofia tomista, o pilar que sustenta a igreja católica e já na sequência iniciou o treinamento para o sacerdócio católico, sendo ordenado padre em 1923, com 29 anos. Porém, em vez de se tornar um padre convencional, ele usou a sua bolsa de estudos para passar um ano na Universidade de Cambridge, estudando Relatividade Geral. Lá ele teve a supervisão de Arthur Eddington, que o apresentou a cosmologia moderna, astronomia estelar e a análise numérica. No ano seguinte, ele viajou aos Estados Unidos e trabalhou nos observatórios de Harvard e do MIT. No seu regresso à Bélgica, em 1925, ele tornou-se professor em tempo parcial na Universidade Católica de Lil Vim. Dois anos depois, ele publicou seu principal trabalho, que mais tarde lhe trouxe fama internacional. Foi nesse trabalho que Lemaitre apresentou a nova ideia de que o universo está se expandindo. Nos anos seguintes, ele avançou a teoria da explosão de um átomo primitivo, cuja matéria se espalhou e evoluiu para formar as galáxias e estrelas. Foi esse trabalho que conduziu os cientistas a estimarem a idade do universo, por meio de uma lei que mais tarde ficou curiosamente conhecida como a Lei de Hubble. Embora Lemaitre tenha sido o primeiro a fornecer uma estimativa observacional da constante de Hubble. Tanto Einstein quanto Eddington ficaram desconfortáveis com a ideia de Lemaitre. Mais tarde, essa teoria passou a ser desenvolvida por muitos outros cientistas para se tornar a moderna teoria do Big Bang. Aos 70 anos, Lemaitre sofreu um ataque cardíaco e se aposentou de sua cátedra. Ele morreu um ano depois. De acordo com seus votos religiosos, ele nunca se casou e nem teve filhos. Pouco antes de sua morte, Lemaitre soube da descoberta da radiação cósmica de fundo, a primeira e ainda mais importante evidência observacional de suas intuições sobre o surgimento do universo. Homenagens como seu nome em cratera lunar e em planeta são quase insignificantes para a estatura humana de George Lemaitre e de sua contribuição para a compreensão da origem do universo que nos acolhe. Gostou dessa biografia? Então ajude a divulgar esse projeto. Dê um like nesse vídeo e tenha verbo científica. Um abraço e até a próxima!